Olá, prezados seguidores do canal Espiritualista! É com grande alegria que me uno a vocês mais uma vez para explorarmos juntos os mistérios da jornada espiritual. Antes de nos aprofundarmos, quero convidá-los a se inscreverem no canal e deixarem o seu like neste vídeo, fortalecendo assim nossa comunidade em busca de conhecimento e evolução. Hoje, apresento a vocês três perguntas fundamentais que irão guiar nossas reflexões. E ao longo deste vídeo, encontraremos as respostas. Vamos lá! 1. Como o imediatismo e a busca por prazeres materiais impactam nossa jornada espiritual? 2. De que forma podemos entender a transição da vida para o mundo espiritual, e como nossas ações influenciam essa passagem? 3. Em um mundo repleto de dualidades, como podemos fazer escolhas que impulsionem nosso crescimento espiritual e nos preparem para a transição planetária? Estas perguntas nos conduzirão por uma jornada de reflexão profunda, e ao longo deste vídeo, exploraremos cada uma delas em detalhes. Agradeço a todos por estarem aqui e por participarem ativamente desse encontro enriquecedor. Sem mais demora, vamos agora em busca das respostas. A sociedade global encontra-se em um período de considerável apreensão e instabilidade. Estamos atravessando momentos permeados por medo e insegurança, os quais são resultado das profundas transformações que estão em curso. Ninguém possui informações concretas acerca do nosso destino ou das implicações dessas mudanças para os indivíduos e a sociedade como um todo. No entanto, é unânime a compreensão de que essas transformações são irreversíveis e não podem ser adiradas. Diversos meios de comunicação, incluindo imprensa, sites, mídias e jornais, veiculam uma variedade de informações sobre as crises que assolam o mundo contemporâneo. A disseminação da fome, o aumento desenfreado da violência, a persistente manifestação de xenofobia, os conflitos fratricidas, os confrontos alarmantes e os temores internos, provenientes de questões como depressão, ansiedade, complexos, obesidade, em última instância, o crescente índice de suicídios impactam inúmeras vidas em escala global. Frente a essa realidade, muitos buscam respostas para questionamentos sobre o estado atual do nosso mundo. Surgem indagações acerca do rumo da sociedade e das perspectivas que aguardam as relações humanas em um cenário caracterizado por tão profundos medos e inseguranças generalizadas. A doutrina espírita fornece esclarecimentos significativos sobre o presente momento. Ao ser examinada criticamente refletida, ela nos revela que estamos vivenciando uma fase singular e extraordinária na história da humanidade, um período repleto de mudanças e transformações. Essas circunstâncias dão origem a apreensões e incertezas em todos os indivíduos. Tais receios conduzem a população por caminhos desconhecidos, nos quais se busca soluções milagrosas e respostas instantâneas. Infelizmente, essas buscas muitas vezes levam a encontros com charlatanismo e explorações contínuas. Esse cenário proporciona espaço para indivíduos sem escrúpulos que se aproveitam desses medos, visando lucros ilícitos e adotando condutas condenáveis. A chamada transição planetária pode ser descrita como um momento inovador na sociedade. Nesse período, espíritos superiores direcionam o avanço da humanidade. Acreditamos que esse impulso ocorrerá por meio da purificação dos espíritos que, por agora, não contribuem para o progresso humano. Esses espíritos serão levados a outros planetas até que alcancem um nível de evolução que permita seu retorno à Terra, participando ativamente deste novo estágio da humanidade terrestre. Esta experiência de purificação não é inédita na história da Terra. Edgar Harmon, em Os Exilados de Capela, descreve um período em que espíritos obstinados no mal foram compulsoriamente removidos da constelação de Castela e trazidos para a Terra. Esses espíritos, ainda moralmente atrasados, possuíam notável conhecimento científico e tecnológico. Suas contribuições foram decisivas para o progresso terrestre, notadamente no Antigo Egito e Grécia, países que receberam esses seres capelinos. No retorno destes ao planeta de origem, houve regressão, perdendo o ímpeto do progresso, resultando na atualidade em nações ricas em herança cultural e científica, mas socialmente atrasadas. A transição planetária que vivenciamos hoje é semelhante ao descrito por Harmon. O mundo atual carece de progresso, e a espiritualidade superior instruiu para que saiamos da estagnação e cresçamos de modo coordenado e abrangente. Para tanto, é imperativo que os espíritos que retardam o progresso sejam transferidos para regiões menos desenvolvidas que a Terra. Permanecerão aqui apenas aqueles em sintonia com os novos rumos delineados por Jesus, o líder do nosso planeta. Importa ressaltar que muitos espíritos estão chegando à Terra por imposição espiritual. São irmãos obstinados do mal, que resistiram vigorosamente ao retorno à matéria e foram compelidos pela espiritualidade superior. Ligados ao mal, regozijam-se com o atraso humano, sintonizando-se com sentimentos negativos e egoístas. Mesmo assim, foram estados a reencarnar, forçados por suas dívidas kármicas. Após séculos de evasão, finalmente retornaram ao plano material, altamente inteligentes e capazes, mas alinhados com malevolência. No mundo contemporâneo, percebe-se desordem e instabilidade devido às energias emanadas por esses espíritos. Eles têm a última oportunidade na Terra, se não a aproveitarem para crescimento interior, serão expurgados para regiões cósmicas alinhadas com suas vibrações. O século XXI configura-se como o exato momento dessas imensas mudanças. Tornamos-nos conscientes de que vivemos em um mundo distintamente diferente dos períodos anteriores. De um lado, somos confrontados com uma abundância de energias deletérias e negativas, consequência da persistência de espíritos que ainda se apegam ao mal simultaneamente, testemunhamos progressos científicos e tecnológicos notáveis. Doenças que outrora condenavam indivíduos à morte ou a condições precárias de vida agora são tratáveis, com terapias acessíveis à maioria da humanidade. Tarefas que outrora deterioravam a saúde dos trabalhadores, levando a mortes prematuras ou a distúrbios mentais, atualmente são realizadas por máquinas e dispositivos de vanguarda. Isso ilustra a intensa contradição que caracteriza o mundo em que vivemos. Trata-se de um período onde o bem e o mal se entrelaçam nos corações e mentes de cada indivíduo, resultando em um embate constante, por vezes alarmante e fratricida. Conforme relatado pelos espíritos superiores, este é um período que exigirá imensos esforços da humanidade. Muitos irmãos ainda envoltos em práticas prejudiciais estarão vagando pelo mundo. Suas energias e sentimentos negativos podem gerar influências perturbadoras para aqueles que não se protegerem e não se fortalecerem energeticamente. É essencial que se armem com forças e antídotos capazes de neutralizar a influência desses espíritos. Enxergamos nos passes, nas vibrações positivas, na caridade e nos trabalhos assistenciais antídotos que nos resguardam em meio a esse ambiente de medo e energias inferiores. Essas práticas contribuem para o fortalecimento individual em um mundo repleto de situações desafiadoras e angustiantes. O engajamento no bem, a transformação interna e a prática da caridade, combinados ao cultivo de pensamentos benéficos, nos conferem um fortalecimento generalizado. Isso nos auxilia a construir uma espécie de redoma protetora do bem, que nos abriga e ampara, abrindo oportunidades para mais ações assistenciais e auxílio. Compreendemos que é mais gratificante auxiliar aqueles em dificuldades do que depender da ajuda alheia. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece diversos caminhos para enfrentarmos este período de incerteza e instabilidade. Ela nos guia na jornada, incentivando-nos a superar desafios e improvisos, e a construir um percurso de sucesso e progresso. Dessa forma, seremos impelidos adiante, rumo a um mundo mais compassivo e construtivo. Devemos nos preparar, por meio dessa doutrina, para um novo mundo que se desvela diante de nós. Será um mundo onde o mal ou a ausência do bem diminuirá, e as oportunidades se ampliarão para todos. Porém, é necessário manter a serenidade, confiando em Deus, trabalhando, orando e buscando nosso desenvolvimento pessoal e interior. Somente assim compreenderemos a importância de caminhar sempre ao lado do bem em todas as etapas da nossa jornada. A mídia incessantemente nos apresenta um cenário permeado por violência cotidiana, mortes, injustiças e medos. Diante dessas imagens, indagamos sobre o destino de nosso planeta e seu futuro imediato. Perguntamos-nos sobre suas perspectivas de sobrevivência e as oportunidades de progresso. Por vezes, ignoramos que neste mesmo mundo, o timoneiro espiritual é o amado Mestre Jesus. Ele comanda essa jornada com planos claros e grandiosos para o nosso planeta. É hora de dissipar a maldade e as falsidades. O mundo em que habitamos está em processo de aprimoramento contínuo, destinado a se tornar um lugar cada vez melhor para todos nós, desde que sigamos os princípios orientadores de Jesus. Os crimes e as violências que se manifestam na sociedade contemporânea estão intimamente relacionados aos sentimentos inferiores que repousam dentro de cada um de nós. Se realizarmos uma introspecção, nos depararemos com uma diversidade de sentimentos. Nossa condição é a de seres em evolução, ainda permeados por imperfeições. Em nossos corações, cultivamos tendências negativas como o egoísmo e o orgulho. Embora desejemos crescer, melhorar e contribuir para um mundo mais elevado, devemos utilizar essa reflexão para impulsionar nosso progresso. O objetivo é cultivar sentimentos saudáveis e positivos, não para desencadear lamúrias e atribuir culpas às pessoas ao nosso redor ou até mesmo a desconhecidos aos quais imputamos responsabilidades por nossas dificuldades pessoais. A transição planetária expõe claramente nossos problemas. Ela nos revela que o mal presente no mundo é, em última instância, um reflexo do mal dentro de cada ser humano. Os irmãos que se entregam ao mal são espíritos semelhantes a nós, merecedores de amor e respeito por parte de todos. É comum vê-los como entidades abjetas e monstruosas, o que nos coloca em uma posição superior. Contudo, é imperativo lembrar que são nossos irmãos e merecem nossa consideração e cuidado. A ausência de sentimentos, pensamentos e energias positivas em relação a esses irmãos os condena a persistir no mal por longos períodos, atravessando inúmeros planetas e permanecendo em estágios inferiores por muitos séculos. O mundo material em que vivemos está mergulhado em um contexto de imediatismo. Nossa sociedade se deleita nos prazeres materiais. O universo do desejo sexual se apresenta com clareza em suas facilidades. O poder do dinheiro nos expõe a inúmeras oportunidades e perspectivas de acumulação. Nossa ética e consciência moral tornam-se cada vez mais flexíveis. Nos comportamos de acordo com impulsos imediatos, esquecendo-nos de que a morte não se apresenta conforme nossa crença. Muitos transformam esta existência em um parque de diversões, acumulando prazeres de forma desenfreada. Contudo, ao chegarem ao mundo espiritual, se deparam com uma condição lamentável de carência e distorção emocional e espiritual. Nesse momento, compreendem que a morte não é o fim, apenas deixamos o mundo material para adentrar o domínio dos espíritos. Nessa transição, seremos cobrados por nossas ações, pensamentos e realizações. Não há espaço para subterfúgios. É então que se evidencia como muitos proeminentes do mundo contemporâneo, que direcionaram seus dias à busca de riquezas e prosperidade financeira, se encontram chorando e debatendo-se como bebês famintos, implorando por um pouco de alimento para saciar sua fome e carências. Paralelamente, encontramos mendigos e indivíduos humildes que, mesmo sem posses, conseguiram compartilhar o pouco que tinham com os mais necessitados e desfavorecidos. Estes últimos serão orados no momento da transição e serão recompensados por suas atitudes generosas e construtivas. Cabe a nós decidir onde desejamos nos posicionar nessa equação que envolve a todos na trajetória cotidiana. Nesse contexto de dualidade, somos confrontados com escolhas cruciais que moldam nossas jornadas. O imediatismo e a busca incessante por prazeres materiais podem nos cegar para as verdades mais profundas da existência. A sociedade moderna muitas vezes nos tenta seguir caminhos de acumulação e autossatisfação, mas é essencial lembrar que nossas ações têm repercussões que ultrapassam os limites da vida terrena. A morte, como compreendemos, é apenas uma transição para um estágio diferente de existência. Quando cruzamos essa fronteira, nossas ações terão sido os tijolos com os quais construímos nosso destino espiritual. Os valores que abraçamos, a generosidade que estendemos aos outros e a maneira como cultivamos nosso crescimento interior serão nossos guias nesse novo reino. Os excessos e a busca desenfreada por prazeres momentâneos podem nos deixar vazios quando atravessarmos o véu entre os mundos. Por outro lado, a atenção dedicada à compaixão, à caridade e ao enriquecimento espiritual nos fortalecerá quando enfrentarmos o desconhecido. É vital reconhecer que nossas ações, tanto as visíveis aos olhos humanos quanto as mais sutis, são a base sobre a qual construímos nossa trajetória espiritual a pegar-se valores elevados. Cultivar a empatia e contribuir para o bem-estar dos outros nos guiará rumo a um futuro espiritual próspero. Portanto, no meio do imediatismo que permeia nosso mundo, podemos escolher manter uma perspectiva mais ampla. Podemos agir com sabedoria e generosidade, construindo um legado que transcenda essa vida e impacte positivamente nossa jornada espiritual contínua. A transição planetária não é apenas um movimento coletivo, mas também uma jornada pessoal de transformação interna. É uma oportunidade de escolhermos conscientemente o que desejamos carregar conosco para além da fronteira entre a vida e a morte, rumo ao mundo dos espíritos.